No Curta TV desta semana, tu assiste ao documentário Nega Lu, produção do coletivo Catarse e do grupo Nuances. E daí todo mundo começa a Lu, Lu, Lu e ele, tchum, sobe em cima da mesa e começa a fazer performances. É muito orgulho pra ela, eu acho. Era um artista mesmo, né, que tinha coisa assim do corpo, da voz, fora essa cabeça que não se enquadra. Curta TV, neste domingo, 11h30 da noite.